Olá, meu povo lindo! Eu sou Martina Blushakov e trago aqui o recado da espiritualidade pra vocês. Hoje nós vamos trabalhar com três montinhos, a pena amarela, a borboleta e o búzio, tá? Então, você fique à vontade pra escolher qualquer um dos três montinhos, ou mais de um montinho, mas eu digo. O montinho que você escolher, ouça até o final, não largue no meio do caminho. Se precisar largar por algum motivo, você já manda o vídeo para o seu WhatsApp, tá? Porque lá no WhatsApp a gente pode mandar pra gente mesmo. Você manda pra você e num momento mais oportuno você assiste, porque nada é por acaso, né? Quero convidar você aqui a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, participar aqui com a gente, ser membro do canal, são três opções aí pra você ser membro do canal. E quero lembrar que amanhã, dia oito, já é dia oito, hoje é dia sete, né? Nós temos os trabalhos pra vida amorosa, a nova leva de trabalhos, esse tem amor e união, que não serve só pra vida amorosa, pode servir pra vida familiar também. Temos o louco de ciúmes, também pra deixar aquela pessoa assim, desorientada, enciumada, né? Tem o desunião, tem empoderada, empoderada é maravilhosa. Você é mulherada, tem que fazer empoderada. Melhorar autoestima, melhorar autoconfiança, dar coragem, tá? E o valor bem interessante, 27 reais. Tem o destranca tudo, pra destrancar a energia geral, tá? E seu coração é só meu. E se seu coração é só meu, eu vou utilizar coração de galinha, né? Pra fazer o trabalho. Eu gosto de avisar, senão eu vou usar sangue, mas vou usar o órgão da galinha pra fazer esse trabalho. Apesar de ser coletivo, ele é muito, muito forte, tá? Então tá aí, também amanhã nós temos limpeza com o Arcanjo Miguel, né? E infelizmente tem pouquíssimas vagas agora, então se você quer realmente aproveitar, agora é o momento. Bora aqui, todo mundo já tomou posse da luz divina, tome posse da luz divina, da abundância infinita na sua vida, da abundância financeira. Faça os decretos, eu sou sortura e o universo me surpreende. Outro decreto também, eu sou irmã da prosperidade, eu sou irmã do dinheiro, eu sou irmã da saúde. Então bora que bora? Simbora, meu povo, gratidão, meus contatos estão todos aí, embaixo, pra consulta particular, pra ser estudoso individual, tudo isso, tá? E também para os trabalhos, tudo embaixo, e a limpeza também de amanhã. Mas corre, porque amanhã, amanhã eu não sei se eu tenho vácuo, tá? Eu posso garantir, hoje, quando você entrar em contato comigo, mas amanhã não sei. Inscreções até às 18 horas de amanhã, se houver vaga. Vamos ver aqui, você dá fé na amarela, ver o que a gente tem. Vamos ver aqui o que a espiritualidade quer falar pra você. Qual é a mensagem que a espiritualidade quer passar para você. Deixa eu pegar o baralho de padilha aqui, nós vamos entender. Vou falar nomes, sobrenomes, ou números, e você, o que é que você vai fazer? Pra algumas pessoas, esses nomes, sobrenomes, vai ser o quê? Controlações, sinais, né? E eu vou tirar o baralho cigano aqui do lado, vou fazer assim. Tá? Pra bater. Você já deixou meu like, se inscreveu no canal, compartilhe. Principalmente se está em nome de alguém, é o que eu vou falar. Porque agora eu já vou falar, vou conversar. Sabrina. Sofia. Aliette. Márcia. Tereza. Silvana. E nomes femininos, começo com a letra A. Nomos masculinos. Sobrenomes. Gilvão. Diogo. Rafael. Morelo. Armando. Nomes masculinos que começam com a letra H. E a letra O. Tem Joel também, tá? Sobrenomes. Sampaio. Moreira. Pereira. Cruz. Costa. Sobrenomes que iniciam com a letra M. M, M. De barulho. Então, agora aqui, gente, olha só. O que eu tenho aqui? Deixa eu tirar isso aqui. Esse tizinho. Então, aqui, olha só. Eu vejo aqui que você tá se sentindo que sua vida tá um pouco limitada, né? Tem algo limitando você aqui. Mas eu digo uma coisa. O que tá travado aqui vai se abrir. Seus caminhos aqui vão se abrir, tá? Com absoluta certeza. Eu confio no que eu tô falando. Porque tem abertura, assim, de caminhos pra você. Eu vejo aqui que uma separação que ocorreu de pelo menos um ano, um ano e meio pra cá. Pode ser há dois meses, três meses. Até um ano e meio. Muitos de vocês podem não estar aceitando. Pode ter sido um luto. Pode ser alguém que foi embora. Um filho, pai, mãe, marido, mulher. Um morado. Não sei. Aqui a espiritualidade fala assim. Aceite. Aceite. Porque era assim que pede escrito. Não tem nada que ocorreu. Que foi fora do normal. Então, aqui pede pra você seguir sua vida adiante. Pra você buscar novos caminhos. Porque tem um destino te aguardando. Né? Então, você precisa aqui suspender as velas do seu barco e ir a favor do vento. Não contra o vento. Aqui fala sobre crescendo. Sobre um crescimento. Né? Aqui fala sobre que aos pouquinhos você está ou vai construir uma relação muito sólida com alguém. Essa relação pode ser de amizade. Amizade de almas gêmeas. Pode ser um relacionamento romântico. Pode ter mesmo uma sociedade. Tá? Então, aos pouquinhos. É um dia após o outro. Sem pressão. Sem pressa. Mas quando você menos perceber. Essa é uma pessoa de sua confiança. Do seu agrado. É onde é a pessoa que no seu coração realmente vai bater. Tá? Vai bater forte. Falar assim. Poxa. Essa pessoa não está na minha vida por acaso. Né? É algo especial que eu sinto. Por essa pessoa. Me clica aqui que a gente vai falar mais. Eu só arrumo aqueles caralhos. Vamos aqui. Vou pegar o tarô. Pra gente ver. Tá? Eu perdi a padrilha. A gente vai levantar o tarô. A gente vai levantar o tarô. Cadê? Tá aqui. A gente vai levantar o tarô. Esse aqui que eu pego. Esse aqui que eu pego. Esse aqui que eu pego. E o oráculo século. Pra te dar a informação. Não deixe de fazer hoje ainda. Garanta a sua vaga. Pra se inscrever aí. Tanto nos feitiços. Vou fazer amanhã. Pra limpeza. Tá, gente? A limpeza tá marcada. Uma a oito. Outra a nove. Porque quem se inscreve pelo lado de baixo. Pode fazer de graneta também. Vou subir duas limpezas. Então vamos aqui. Eu tenho aqui a alta sacerdotiva. Eu não apagreci. O ar de paus. Eu vou dizer que tá aqui os seus amigos. Dois de portas. É, muitos de vocês sofreram daqui. Por ter uma relação. Ou um relacionamento se pôr. Não é pra sofrer. É, assim. Você tá se auto-sabotando. Você tá impedindo que a sua... Que a sua vitória chegue. Que a seu chegue. Que a sua... Melhor... Que você possa exercer a sua melhor performance. Tem um rei de ouros aqui. Bom. Olha. A opagem de ouros aqui. Mostra que tem uma pessoa aqui. De valor. Que ela vai chegar aqui nos seus caminhos. Pode ser até uma pessoa do seu trabalho. Ah, Martina. Eu não trabalho. Então como é que eu vou encontrar essa pessoa? É uma pessoa que você pode vir a se apaixonar. E ela por você. Pode ser até que ela já é forte de você. Se você não trabalha. E também uma coisa que não exclui a outra. Ou pode ser até a pessoa que trabalha. É que você vai no trabalho da pessoa. Ou a pessoa vai no seu trabalho. Pode ser até um fornecedor. Um consumidor. Ou o que seja. Ou você sendo fornecedor ou consumidor. Consumidor. Tá. Tem algo ligado aqui a trabalho. Então eu vejo aqui. Uma conexão. Uma forte conexão a você aqui. E essa pessoa. Aqui eu vejo que... Que você vai perdoar alguém. Você vai perdoar alguém. Mesmo que... Ou vai se perdoar. Mesmo que seja no íntimo. Em segredo. Mesmo que você nunca fale para a pessoa. Você vai liberar o perdão para esta pessoa. Tá. Diz aqui. Então saiba que isso aqui está realmente previsto aqui para você. Eu vejo aqui que você vai ter novas... Uma nova forma de pensar. Tá, Martina? Já brinquei demais com a minha saúde. Agora eu vou cuidar da minha saúde. Do meu corpo. Ele sabe. Que o corpo da gente, ele abriga a nossa alma. Então a gente tem que cuidar tanto do espírito da alma. Quanto do corpo também. E aqui eu vejo você muito feliz. Eu vou de vocês ou mudar de casa. Ou vão construir uma casa. Ou vão fazer uma retorna de uma casa. Ou fazer um apartamento de casa. Ou imóvel. Tá. Eu vejo aqui. Pode ser que você vá morar em outro lugar. Ou saia da casa de alguém. Vem morar em outro lugar. Num lugar que seja mais de ser. Mesmo que seja alugado. Nem que seja emprestado. Mas é um lugar para se chamar de ser. Porque muitos estão morando com pessoas. E você não consegue dizer essa casa não. Estão na minha casa. Não. Isso não é para todo mundo. Aqui eu estou se vendo de espadas aqui. Essa sua forma de pensar. É porque você viu que da forma como você estava agindo e pensando. Você não saia do lugar. Você não estava indo para lugar nenhum. Então você muda a sua capacidade de pensar. Ou seja, a sua mente expande. Aqui eu vejo aqui. Quem vai trocar de casa. Ou quem vai retornar a casa. Fazer alguma coisa. Você aqui vai tirar um peso grande. Da sua vida. Ou sabe. Alguma coisa assim. Você sente. Tem curas aqui para você. Tem curas até emocionais e mentais. De mentalidade também. Porque eu não sou emocional. A nossa mente ela é sabotadora. Então aqui eu vejo muitos de vocês com mente sabotadora. Então vocês tem que parar de sabotar. Por isso que eu falei. Mulherada. Bora fazer o trabalho que é amanhã. É de a empoderada. Porque o valor é simbólico. E dá para ser. Não dá para fazer o destrancar tudo. Quem puder. Pode destrancar as coisas. A gente tem que fazer. Mexer com a espiritualidade. Porque a gente sabe que sem espiritualidade. Os coisas realmente não andam. Bora que bora. Vamos que vamos. Bora seguir aqui para quem escolheu aqui. A borboletinha. Vou botar forte aqui alguns números. Então está 13, 17, 50, 62, 67 e 43. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Fique comigo, deixe seu like Fala já nomes Silvia Marisa Jéssica Lúcia Natália Natália Nunes femininas que iniciam com a letra C Carlos Luiz Marcelo Gilson Jônata Nunes masculinas Que iniciam com a letra G de gato Sobrenome de origem alemão Alemão Marques Milagres Moura Laranjeira E laranjeiras Portinari Ó O que eu tenho aqui Antes eu quero lembrar vocês que amanhã nós temos tanto a limpeza com a Arcanjo Miguel, o link está aí abaixo E também nós temos aqui amanhã os trabalhos de feitiçaria da sexta-feira, tá? É, tem amor e união, louco de ciúmes, desunião, empoderada, destranca tudo, seu coração é só medo Tem um link de informações para a inscrição também Aqui nós temos a carta da nutrição É assim, é tipo a carta da semeador Então tudo que a gente semeu, da forma como a gente semea, vai dar Aqui fala que você deve cuidar de um guia ou mentor espiritual Ele pode ser o Arcanjo Miguel, pode ser um Orixá, pode ser um Exu É aqui de energia masculina, tá? Aqui você deve cuidar, ou o cigano É aqui você deve cuidar dessa entidade aqui Porque se você cuida, essa entidade tem muito a lhe oferecer Aqui tá pedindo Aqui fala sobre soberania Aqui fala que em muito abaixo a bunda aparece Se quando a bunda aparece, ela fica assim, ó, muito gostosinha assim Sabe pra quê? Pra tomar um chute Sabe? Pra tomar um chute na bunda Aqui fala Olhe mais pra você Você às vezes tá fazendo coisas que você não precisa tá fazendo pra ninguém Porque as pessoas que você tá fazendo, tá cagando a você Aqui fala que cuide de você Cuide do seu bem-estar Cuide do seu bem-estar emocional Do seu bem-estar físico Cuide, abra o seu levantamento também de você E tem mais Não seja marionete na mão de ninguém Você tem que ser soberano, soberana De filho, marido, mulher Do que seja até mesmo no local de trabalho Entendeu? Você tem uma Você tem um poder pessoal e único Que foi conferido a você E só você pode seguir por você Então, aprenda a dizer não E assim por Porque você vai ver o seu valor Você vai ver que você vai ser muito valorizado Aqui Aqui tem uma Aqui é uma frutificação O que é frutificação, gente? É aquilo que a gente planta É mais ou menos aqui Só que aqui diz Que Você vai receber uma resposta aqui De uma entidade Tá? Ou seja, frutos do que você pediu Se você pediu Essa entidade aqui ela vai lhe dar Pode ser Exu ou Bombadilho aqui Tá muito forte Exu Bombadilho Porque aqui eu falei sobre anjos Ok, ok, ok Mas aqui não Aqui é Exu ou Bombadilha E algo que você pediu Ou algum Algum daqueles demônios da Goetia Tá? Também Mas aqui você vai receber sua resposta E até mesmo Tem alguns que estão aqui muito bravos Porque Falam assim Não tá confiando em mim Eu vou Eu vou mostrar Pra você que eu sou Eles estão falando aqui Né? Então é isso Então eu vou atirar aqui Bora seguir adiante Que eu vou pegar Mais um Fique comigo aqui Porque ainda tem uma balbo louca aqui Eu só vou aqui Mudar o O baralho Tá? Estão pedindo aqui pra dar Mais recado aqui pra vocês Então se liga Os recados são fortes São regulações Você está precisando Gente, não deixe de fazer a limpeza Com a planta de igreja O mês de novembro Realmente é um mês muito pesado Muito pesado Toda disso, né? As coisas têm Tendência a enfrentar A travar Então, por favor Faça a sua limpeza Tira a energia negativa aí De você De inveja Principalmente Nobre de paus O sol Nossa senhora do dia Tem algo aqui Que vai ser revelado Aqui Uma revelação Aqui pra você Algo do que Está escondido Aqui E tem alguém Defendendo aqui Pode ser você Pode Se você estiver Defendendo Alguma coisa Não enganar alguém De todo jeito Isso aqui vai ser Se tem alguém Que quer te enganar Aqui também Vai ser Enganar Perda Tem mudanças Importantes Na sua vida Principalmente Na sua vida Financeira Ou vida profissional Aqui também Tá? Veja um aumento Um crescimento Uma melhora Tá? Dois de espadas Aqui Dois de espadas Com a lua E ajudamento Olha Algo assim Que Estava Entrustecendo você E fazendo com que Você não avançasse Causando até um tipo De medo Ou receio E o que que acontece? Receio de quê? Medo de quê? E por que você Paralisou aqui? É como se Fala assim Bom Você tem um tipo De sandália Assim a sandália Quebrou Eu não vou mais Sair de casa É como se você Tivesse a oportunidade Ter aquela sandália De novo Sabe? É uma oportunidade Que volta pra você Pra você fazer Coisas que você Deixou de fazer Percebe? Pode ser na vida amorosa Trabalho Pessoal Então essa oportunidade Chega pra que você Possa fazer de novo Tá? Alguém o que vai pedir Pra morar com você? Ou você vai pedir Pra morar com alguém? Ou pra casar? Ou vai lhe convidar Para um casamento Também Nos próximos dias Aqui fala Muito cuidado Com aquelas pessoas Que você é muito bonzinho Doazinha aqui Essas pessoas aqui Elas tão querem te ferrar Você precisa ter olhos Muito abertos Você precisa ter Mais esperteza Aqui em relação A essas pessoas Porque você tem sido Muito apática Apática Aqui com elas Elas tão Montando em você Mas a sua vida avança Tem avanço Tem modificações Mas você tem que fazer Boas escolhas Pra que você possa Ter resultado Você depende De ver a carta Da fruição A carta da nutrição Também Ou seja Como se você tivesse Coisas propícias A dar tudo certo Mas não dá Porque às vezes Você fala assim Porque você Montou limites Entende? Ou porque você Passa deixando Ser besta Aqui Ou alguém Montar em você Tá Tipo isso É Vamos lá Eu vou Vou retirar mais duas Aqui Só que só Compreendo Porque nós temos Sete de paus E no ar de direitos É que fala aqui Nunca se abaixe Pra caber na vida De ninguém Nunca se diminua Pra caber na vida De ninguém Entende? Então É Comece uma nova história Uma nova etapa Um novo capítulo Da sua vida Você Quem quiser Que tente se encaixar Na sua vida Tem que ter situações Tipo isso Entendeu? É isso Baby Você precisa Você precisa No ritual de Seu estudo ouro individual Me passa o e-mail Consultas Também você me passa o e-mail E também Mesa individual Também você me passa o e-mail Tá? De resto É amanhã Dia 8 Que vai ter feitiçaria Dia 8 E vai ter limpeza Também dia 8 Do Arfão de Miguel Tudo tá embaixo As informações Para o nosso PC Montinho Montinho do Búzio Dúvidas Se me passa o e-mail Eu estou com um pouquinho Tempo Mas Eu estou pegando os e-mails Para olhar Tá? São muitos Viu, gente? São muitos Muitos e-mails Que chegam Para mim Vamos ver O uso Vamos ver aqui O que a gente quer A verdade Quer falar Se inscreve no canal Deixe seu joinha Compartilhe Isso vai ajudar Muita gente E quando você Compartilha Você pode Tocar o coração Das pessoas Através Da espiritualidade Aqui Das mensagens Da espiritualidade E é uma bênção Que chega na vida Das pessoas E essas bênção Elas são revertidas Para você De volta Então O filho tem que pensar Não só no meu canal Você faz isso Em vez de quando Tá? Três cartas Por favor Vou sair na carta Por 41 Pode ser sinais Na data De aniversário O que seja Muitos de vocês Tem o poder Da manifestação Da riqueza Através do pensamento Através da visualização E vocês não estão Honrando isso Tá? Aqui pra Todo dia antes De dormir Você Faz três vezes Fecha os olhos Você espera Faz três vezes De 50 até 1 Fazendo a contagem Regressiva Por três vezes Vem devagar Quando terminar Você vai começar A criar na sua mente O padrão de riqueza Que você quer pra você Ou o padrão financeiro Que você quer pra você Tá? Você precisa fazer isso Todos os dias Porque você Precisa honrar Essas suas capacidades Que você tem De trazer riqueza Pra você Pelo seu próprio pensamento Olha a força Tu tem um potencial Incrível pra isso Você vê E tem abundância Abundância Pra chegar na sua vida Eu vou logo Ficar lá sobre abundância Abundância pra chegar Na sua vida Através de um amigo Sim Mas é um amigo espiritual Tá? É um guia Um mentor espiritual Alguma coisa aqui Que você vai ser ajudada Aqui Por Pela espiritualidade A trazer riqueza E fluidez Aqui na sua vida Financeira Tá? Então aqui nós já falamos Sobre essa sua capacidade Extrema De criar De co-criar Né? A sua própria riqueza Que faz O que eu Falou É Eu ainda vou pra aqui Eu vou falar logo Nomes Cintia Daniela Luisa Márcia Graça Patrícia Mônica Nomes Que iniciam Com a letra C José Chico Arnaldo Nomes Nomes masculinos Que iniciam A letra L É Júnior Parcísio Silvano Ivan E nomes masculinos Que iniciam Também Com a letra Y Sobrenomes Teixeira Camargo Martins Santos Cruz Isso E sobrenome Que iniciam Que iniciam Com a letra A A E aqui Olha só Aqui a espiritualidade Fala aqui Você precisa mudar Aqui seu caminho O caminho Que você está aprendendo Não é o seu caminho Olha aqui Eu tenho uma escada Para algo Bem no alto Aqui Uma outra realidade Tá E aqui Ah Então tem o navio E aqui a carta Da espiritualidade menor Talvez seja um caminho espiritual Talvez você tenha Que cumprir Ou atender Um chamado espiritual Que você não está atendendo Tá É tipo isso Então quem tem no coração É Martina Preciso realmente Atender Um chamado espiritual E eu estou Eu não quero ser Responsabilidade Eu estou com medo Alguma coisa Eu falo assim Vá Vá Porque você as vezes Está peiando Está tomando Cacete aqui Nessa dimensão Nessa vida Nessa encarnação Porque você Ele veio cumprir Um propósito espiritual E não está cumprindo Para outros aqui Fala de Eu estou Estou fazendo O que eu posso Eu estou fazendo A minha parte Você não está dando O melhor de si Para alcançar O seu propósito Ou o seu caminho Tá Então mude de comportamento Mude de direção Que você vai ver Que você vai entrar No seu caminho Então aqui Nós temos duas Dois rocados Aqui Então você vai pegar Para você O que for ser O que não for Libera Tá Mas vai liberar mesmo Vamos pegar aqui O tarô Vamos pegar aqui O tarô Bora, bora, bora Simbora, simbora, simbora E você não deixe Vai por mim Seguir meu conselho Vai por mim Comece a cuidar Da sua espiritualidade Faça a sua limpeza Com a fã de libera Mãe e pai Cuide dos seus filhotes Também Filhos de lente Em cada robada Em cada lugar Em cada energia E a gente tem que cuidar E a gente não precisa Pedir permissão a eles Para fazer a mesa Para qualquer pessoa Você precisa pedir permissão Agora a enfeitiçaria Martina Eu fiz o pedido permissão Que nada Quem vai pedir permissão Para fazer marromapusor Ninguém Você pode fazer Para qualquer pessoa Tá vendo uma filha Que tá dando empoderamento Faz empoderado para ela Entendeu? Ou tem um filho Que tá com os caminhos trancados Vai destrancar Com a minha dos filhos É assim, né gente A gente cuida A gente cuida dos filhos Cuida de marido Cuida de mulher A gente tem que agir, né? Se a gente tem a oportunidade A gente tem que fazer Esses trabalhos são coletivos Para trabalhos individuais Só me passam em mim A gente já abre aqui A carta do mundo A carta da roda da fortuna E o cinco De copos Tá na hora de olhar pra frente Seguir adiante Seguir um novo caminho aqui Porque se você, baby Continuar nesse ciclo aqui Sem fechar esse ciclo Você só vai se arrepender Porque a roda vai girar já já E se você não girar junto com a roda Você vai ficar presa Com uma bolha Você vai ficar presa Preso Num ciclo Sem poder avançar depois Quando essa roda vai girar de novo Só Deus sabe Só Deus sabe Então a sua roda vai girar Ou seja Você vai ter uma oportunidade De sair De modificar De De movimentar Então Pegue essa oportunidade Pegue e feche esse ciclo aí Tem um ciclo Que precisa ser fechado De fechado assim E jogar a chave realmente fora Veja as coisas lentas Acontecendo aqui pra você Até você que tá fazendo a coisa certinha Assim Martina Tudo que eu faço O retorno Ou não vem Como esperado Ou não vem Ok Tô vendo isso aqui Né Aqui ó Cinco de espadas aqui Realmente Eu vejo aqui alguém atrapalhando Sua vida Seja ele mandando Pragas Ele manda Ou por maldição Parabitária Ou mandando Simpatias Alguma porcaria Aqui Porque essa pessoa O regozijo dela A felicidade dela É ver você Não conquistando as coisas Ou não conseguindo O que você quer Tá Aqui Você vai receber aqui Uma proposta Que vai mudar completamente Sua vida Vai ou não Pode Que proposta é essa? Não sei Informação É uma proposta É pegar ou largar É fazer ou não Entendeu? Que tenha capacidade De mudança E colocar você No patamar superior Ou seja Mais confortável É No sentido de que Você não vai ter mais Concorrente Seja na vida amorosa Vida Pessoal Trabalho Né Então na vida amorosa Aqui Nós já vimos aqui Que muitos de vocês aqui Tem 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 curas A serem feitas Por conta de vida amorosa Mas vocês precisam De recomeçar E fechar um ciclo Iniciar um outro ciclo E deixar um ser de luz Aqui pra trás Esse oito de copas Aqui fala Olha eu sei Que você ama Que você ama aquela pessoa Aquele cara Aquela mulher Mas ó Não dá Você sabe que não dá Fecha o ciclo Parte pra outra É outro movimento Aí na sua vida É um cavaleiro de pau Se joga Avança 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 Em outra direção Do jeito que der Com o dinheiro que tiver Sabe Porque você vai ser ajudado Tão uma espiritualidade Aqui Mas você precisa mudar A sua mesa Que é algo No seu mental Pode ser até ideia fixa Quem tem muita ideia fixa Tem que fazer mesa radiônica Individual Tá Principalmente de metatron Tá gente Cavaleiro de copas Aqui Eu tenho dois cavaleiros aqui O de copas E o de pau Você vai ver Que a sua vida Vai começar a avançar É Você Vai meter os caras Pra fazer as coisas Você vai gostar Mesmo que você tenha Um desafio No meio do caminho Mas você vai gostar Sabe Quando a gente Gosta do que a gente Tá vivendo Daquele Porque você sai de De algo aqui Que tá te consumindo E tem muito a ver Com vida amorosa Aqui Mal resolvida Né Tem muito a ver Com vida amorosa Mal resolvida Então preste atenção Você se cuide Muitos aqui precisam fazer A mesa de Miguel É coletiva essa Quer individual Me passe e-mail E amanhã É de macumbaria Se não Só semana que vem São outros feitiços Então você pode fazer Quantos você quiser Deixar louco de ciúme Alguém de você Desunir Gente Ficar empoderada Amor e união Gente Não é só pra Vida amorosa não Tá Pode ser pra pessoas Filhos Que estão obrigados Pais e filhos Essas coisas Tá bom Informações todas Aí abaixo Gente Um beijo grande Até a próxima E tchau 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 tchau